MOTOCERRAS Olá! Neste vídeo vamos conhecer as máquinas menos frequentes na gama de um utilizador de motosserras. As motosserras elétricas e de bateria. Em primeiro lugar, temos as elétricas. Estas motosserras são capazes de render a um nível aproximado ao da gasolina e contam mesmo com algumas vantagens em relação às outras, como serem menos ruidosas ou têm um nível baixo de vibrações. Não podia ser de outra forma, contam com múltiplas inovações de segurança. Por outro lado, temos as motosserras de bateria. São muito leves, mas não lhes falta potência nem velocidade de corrente. São ideais para o uso continuado de carpinteiros, agricultores, agricultores e demais utilizadores exigentes. Estas motosserras vêm acompanhadas por um carregador e respectiva bateria. A autonomia desta bateria andará entre os 50 minutos e uma hora e o tempo de carga será de 20 minutos. É recomendável, para tarefas de uso continuado, ter duas baterias para poder realizar os trabalhos sem precisar de pausas. Ao mesmo tempo, apresentam todos os sistemas de segurança que têm o resto das motosserras.